As escolas portuguesas estão a mudar o caráter inovador, vê-se nos métodos de ensino, no próprio imobiliário e no uso da tecnologia. Mas os especialistas garantem também que é preciso apostar nas novas competências que são a criatividade, o pensamento crítico e o trabalho em equipa. Esqueça tudo o que sabe sobre uma sala de aula. Nestas quatro paredes é a tecnologia a comandar a dança, sob a batuta do professor. Nos dias de hoje, onde a informação lhes passa pelos olhos, à velocidade da luz, é muito difícil termos o aluno concentrado durante 90 minutos a olhar o professor. Em Portugal há mais de 20 espaços como este. Para a geração gadget, companheira inseparável do smartphone e do tablet, e frequentadora assídua do Facebook, Youtube e Google, esta sala tem um imã. Fazemos questionários, por exemplo, como estamos a fazer agora, sobre a matéria, vemos tutoriais nos surfaces que nos ajudam a perceber a matéria e podemos ir ao nosso ritmo, escrevemos no surface, no on-note. É mais divertido e mais prático porque nós podemos estar tanto com uns colegas como com outros e podemos nos movimentar e depois podemos dar os surfaces e acho que é mais... aprendemos melhor. No agrupamento de escolas de freixo em Ponte de Lima, a sala foi estreada há meses, embora a inovação já se tenha entranhado há anos na comunidade educativa. A escola coleciona prémios da Microsoft, tem clube de robótica, fablab, impressora 3D e parcerias com empresas. Isto é preto porquê? Por que são duas outras? Quais outras? Onde é que está o preto aqui? A tecnologia serve de farol que ilumina o caminho para o conhecimento, mas a mudança que se quer imprimir é mais subtil e menos efêmera. O mercado de trabalho não vai querer que eles estejam sentados numa mesa a fazerem testes, vai querer que eles sejam criativos e essa criatividade, nós aqui queremos desenvolver essa criatividade. Para desenvolver essa criatividade precisamos que eles pensem, pensem por eles. O professor aqui perde um pouco aquela função principal.